Minha oração neste instante, pé de cedro de coxinha, é que você permaneça e não morra antes de mim. Quero viver no teu verde, mesmo depois do meu fim, serás a minha bandeira da saudade de coxinha. Meu querido pé de cedro, abatida e fraco vim. Para rever os amigos da cidade de coxinha, mas que mágoa, que tristeza, eu senti quando eu cheguei. Pois alguns galhos quebrados, o teu lindo tronco achei. Quero viver no meu fim, mas eu volto pé de cedro, eu ainda sou fiel. De voltar em tantas vezes, quantas você desejar. Para pedir por teu verde, mil poemas te ofertar. Voltarei para morrer, na minha bela coxinha. Meu consolo ao pé de cedro, é que os galhos crescerão. Será mais forte e mais verde, novas folhas nascerão. Mas minha grande saudade, esta é sofrida sem fim. Saudade do pé de cedro, saudade do pé de cedro, da minha infância em coxinha.